Bom dia, gente! Agora são 6h40 da manhã e eu vou me arrumar pra escola agora e vou mostrar pra vocês. E também eu vou mostrar meu dia a dia. Então já vou levantar aqui, né? Tô morrendo de sono, mas tudo bem. Bom, já separei aqui as coisas que eu vou usar, que vai ser só um corretivo, um rímel e um blush. Vou pegar aqui esse espelhinho e eu vou colocar ele aqui perto de mim pra eu poder olhar pra ele. Pronto, já fiz a minha make. E agora eu vou escovar o meu dente. Já tô indo aqui pra escola. A luz tá meio estourada aqui atrás, mas tudo bem, porque agora tá fazendo bastante sol. E meu pai parou ali na padaria, comprar pão. E a gente já tá indo. Agora a gente tá aqui no recreio, eu tô tomando suco. E a gente tá jogando uno também, já que a gente não tem nada pra fazer. Eu já terminei. E eu comprei uma menos também. Que lindo, amor! Já tô voltando pra sala. Eu vou tentar filmar um pouquinho da aula, mas o professor não deixa, então vai ter que ser bem escondido. Se não aparecer aqui, é porque eu não consegui. E hoje é o meu primeiro dia de aula, eu esqueci de avisar, mas é isso. Cheguei da escola e meu pai comprou uma salada pra mim na rua, porque a gente tá sem empregada. E eu peguei frango, peito de peru, frango indiano, creme cheese, milho, couve-flor, queijo branco e acho que só. E eu também tô tomando um mate leão e a comida tá muito boa. Hum! Bom, agora eu já terminei de almoçar e agora eu vou pegar um pouquinho a Amora, porque ela tá doida pra vir. Porque eu não vi ela de manhã, né, porque eu fui pra escola e ela fica desesperada. Olha aqui! Vou dar uma semente de girassol pra ela. E olha que bonitinha! Ai, meu Deus, é muito fofa. E agora eu vou brincar um pouquinho com ela, né? Dá oi pro pessoal, Amora. Acho que ela vai querer lamber a câmera. E ela é muito fofinha. Eu vou brincar aqui com ela e depois eu não sei o que eu vou fazer, mas se eu fizer alguma coisa de interessante eu filmo pra vocês. Na verdade eu já dei sementinhas pra ela hoje, eu nem sei como é que ela pegou essa, Niki. Ela é uma rata muito esfomeada, gente. Uma hamster, na verdade. Eu acho que ela é da família do Esquilo. É. Ela é muito fofa. Sim, olha isso. Pessoal, eu tive que dar uma passadinha aqui no shopping junto com a minha mãe pra comprar umas coisinhas pra gravar vídeo. E olha quanta coisa tem. Vai ser surpresa, tá, pessoal? Minha mãe veio aqui com roupa de academia e eu com a roupa do corpo, mas é isso. Minha mãe veio aqui. Um abraço, mas é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Demos uma paradinha pra lanchar A gente tá comendo aqui dentro do carro mesmo Porque a gente parou pra comer rapidinho Porque hoje a gente bateu o pé, né, enrodamos a rua inteira E agora a gente parou pra fazer um lanchinho aqui E já estamos indo pra casa Gente, já são 5 horas da tarde Não, nem parece Tá claro ainda E a Nicole vai estudar ainda Tá indo pra casa estudar Bom, como minha mãe disse, dito e feito Agora eu vou ter que dar uma estudadinha Porque semana que vem eu tenho simulado Já tenho um trabalho com data marcada Pra dia marcado Tenho um monte de dever E agora eu vou fazer Pronto, já dei uma revisadinha aqui na matéria E agora eu vou caçar alguma coisa pra comer Porque eu tô com uma fome Que vocês não tem ideia Então vamos lá Resolvi comer uns sucrilhinhos agora Antes de dormir Ai, tô comendo sucrilhos com iorbut Porque, gente Eu como muito sucrilhos assim Quando eu não sei o que comer Eu como sucrilhos Porque eu amo Todo dia você come sucrilhos, né, Nicole? Cara de pau, gente Se deixar ela comer no almoço, não adianta Pronto, falei Sucrilhos é vida Ah, tá Parece amor comendo Tão ouvindo, pessoal? Vocês tão ouvindo isso, gente? Eu tô ouvindo daqui Olha o barulhinho É satisfatório esse barulhinho Verdade Minha amester come assim Pessoal de casa Tão ouvindo, né, Clara? Boa noite Agora são 11h30 em ponto E é isso Esse foi o meu dia Eu não fiz tanta coisa de interessante Mas agora eu vou dormir Porque Minhas férias acabaram Mas tudo bem Tudo bem Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixem bastante like E tchau Tchau